Eu vou falar agora do acidente que aconteceu ontem de madrugada em Varginha. Um carro bateu no poste na avenida Celina Altoni, no bairro Resende. Segundo a polícia militar, o motorista de 18 anos teria perdido o controle da direção. Como havia risco de incêndio, os bombeiros foram chamados. Também houve derramamento de óleo na pista. Vamos ver os detalhes com a Lúcia Ribeiro. Balança aí. O acidente foi ontem de madrugada por volta de 4h30 da manhã. Aqui na avenida Celina Ferreira Altoni, no bairro Resende, em Varginha. A equipe do corpo de bombeiros foi chamada pela polícia militar, já que o motorista estava preso às ferragens. Segundo os policiais, a suspeita é que o motorista, de 18 anos, tenha perdido o controle da direção. Na sequência, o veículo bateu em um poste. O carro parou no meio da pista, como mostram essas imagens feitas momentos depois do acidente. Nas gravações, dá para ver que o veículo ficou destruído. Segundo os bombeiros, como havia risco do automóvel pegar fogo, foi feito um trabalho cuidadoso para que a vítima fosse retirada com segurança e também para preservar a vida dos militares que atendiam a ocorrência. O motorista foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Bom Pastor. A identidade e o estado de saúde não foram informados. Um dia depois do acidente, ainda foi possível encontrar destroços da batida. No local, ainda havia muito caco de vidro e partes do veículo, como encosto do banco, parte do parabrisa e um retrovisor. O veículo foi removido para o pátio do Detran. Houve derramamento de óleo no asfalto e, antes de ser liberada, os bombeiros fizeram a limpeza da pista para evitar outros acidentes. A Polícia Civil vai investigar o caso. Lúcia Ribeiro para o Balanço Geral. Obrigado, Lúcia, pelas informações. Ó, para o chevetão ficar daquele jeito, chevetão é puro ferro, puro aço, olha lá. Vamos lá, puro ferro, para ficar desse jeito aí. Imagina como é que estava andando o carro, hein? Imagina a velocidade. Macetou o chevetão. E nem Cosquinha fez o poste. Aí, poste firme, hein? Que coisa. Está aí o trabalho dos bombeiros, parabéns os bombeiros, o pessoal do SAMU, que sempre chega ali, são os únicos super-heróis que chegam na hora que a gente precisa, né?